Oi gente, antes de compartilhar meu look de hoje pra ir na missa, né, compartilhar com vocês aqui Eu coloquei essa garrafa aqui com água, que vai ser minha nova, né, minha nova, meu novo encosto aqui, né, gente Então, né, gente, compartilhar com vocês o meu look de hoje, né, gente, pra ir na missa Tô no estilo ala-coutry, né, gente Por quê, né, ah, eu iria, né, gente, eu iria, na verdade, né, estar usando outro tipo de coisa, né Eu ia usar a minha bota preta e tudo mais, mas amanhã, que é o aniversário do meu irmão Lê Eu não sei se eu vou usar a bota preta, né, gente, por conta de Dulce Maria, né, que eu vou fazer, assim, uma pegada mais dela no Nuestro Amor Então, né, gente, tô nessa vibe aqui, né Minha irmã Pri até brincou, Beto Carreiro, Beto Carreiro, o grande, grande artista, né, gente Amo demais, demais a conta Uma pena que se foi tão cedo, porque pessoas maravilhosas vão cedo, né Então, né, gente, compartilhar com vocês Estou aqui com essa blusinha marrom Tive que colocar ela, né, gente, mesmo estando bem, assim O tempo tá meio... tá meio quente, né, o tempo, né, mas tá meio nublado também, né Mas tive que colocar ela, porque ela era a única que combina com essa bota minha aqui Então, eu tô com essa blusinha, essa calça aqui surradinha Eu ganhei de alguém, se eu não me engano, como vocês podem perceber, ela tá bem velhinha, né Mas tudo bem, né, gente Tem que ser suave a vida, né Tô aqui com essa bota Ganhei da minha irmã G, ganhando uma amiga dela, e a G deu pra mim Então, né, gente, vou compartilhar com vocês Amei o resultado do Nielle Gold Nielle Gold, pós-química, né, gente Olha só, deixou meu cabelo super leve Super macio Também tá... é... Mais claro, como vocês podem ver, ó Adorei demais, né Gostei do resultado Né, e fiz chapinha agora de tarde, né, gente A franja só que sempre é duro, que fica querendo voar pra cima, mas tudo bem Consegui consertar Tô aqui com esse arquinho, né, gente Esse arquinho aqui, show de glitter, dourado Não coloquei colar nenhum, né, gente Como vocês podem ver, só coloquei um brinco aqui, ó Um brinco de argola, dourado Olha só que lindo esse brinco Protetor solar, né, gente Ontem eu tava vendo a Virginia Ela falou uma curiosidade que é... Assim, semelhante comigo Porque, assim, ela falou que as pessoas que passam protetor solar no rosto Fica com a cara mais branca do que o resto do corpo E eu tenho a cara branca, gente Incrível Então, né, gente Tô aqui com o protetor solar, pintei sobrancelha Né E passei esse esmalte aqui Esse esmalte me deu um trabalho, gente Vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia Passei um preto, depois passei um glitter por cima Depois não deu certo E passei esse glitter aqui com branco Que parece umas estrelinhas, olha só Mas... Ih, eu perdi a minha unha ontem, gente Uma dessa daqui Meu Deus Ai Então, né, gente O resto do meu look é o quê? Complementando, né, gente O look com a minha bolsinha, né, gente Essa bolsinha eu já tô enjoada dela Mas... Vou com a minha bolsinha preta de sempre, né E é esse meu look de hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau